Mentalize uma pessoa, aquela pessoa que você quer que fique doce, mansinha, só pensando em você, apaixonada, aquela pessoa que você gostaria de estar nesse exato momento ao seu lado, né, te amando, te querendo, você quer trazer essa pessoa? Aprenda essa simpatia. Vou te ensinar a simpatia simples e fácil do café para você trazer imediatamente a pessoa docinha, só tendo olhos e pensamentos para você, tá? Faça o seguinte, pessoal, segunda-feira de manhã cedo. Você pode fazer na segunda, mas você também pode fazer qualquer dia da semana, tá? De preferência em uma segunda-feira, tá? Você vai fazer o seguinte, vai fazer um café bem quentinho, tá? Bem forte, um café bem quentinho e forte. Vai separar um pouquinho, colocar em uma xícara ou em um copinho, tem que ser de vidro. Em um papel, você escreva a lápis ou de caneta azul o nome da pessoa amada por três vezes, tá? Três vezes. Você vai fazer o seguinte, escreveu por três vezes, você vai colocar esse papel dentro desse cafezinho, tá bom? Pronto, dizendo fulano de tal. Nesse exato momento, você vai me procurar, você vai ficar desesperado de amor, de saudade, de paixão. Só por mim, você vai entrar em contato, você só vai pensar em mim. Gente, em seguida, você vai pegar três colheres de açúcar e vai colocar aqui por cima desse café e desse papel. Colocou as três colheres de açúcar dizendo fulano, eu adoço a tua cabeça, os teus pensamentos, para que você fique completamente apaixonado por mim. Vai acender uma vela branca palito do lado desse copo, tá? Vai deixar queimar. Depois que essa vela palito queimar por completo, tá bom? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse copo, vai mexer o açúcar, mexa bem, tá? Até esse papel dissolver. Ele vai dissolver todo aqui dentro, tá bom, gente? Mexa em sentido horário o papel com açúcar com uma colher. Pode ser uma colher. Vá mexendo dizendo fulano, eu mexo com os seus pensamentos. Fulano, eu mexo com o teu coração para que você sinta saudade, para que você fique preso a mim, doce, para que você me procure. Gente, deixa a vela apagar por completo, tá bom? Ela vai apagar por completo. Depois disso, você vai fazer o seguinte, você já mexeu, só quando a vela apagar que você mexe, tá? Não mexe antes, por favor. A vela apagou, você já mexeu, com certeza esse papel vai ter, né, triturado todinho. Você vai fazer o seguinte, você vai levar até um jardim, até uma planta, tá bom? A vela apagou, os restos da vela você pode levar na mão para jogar lá na plantinha, para botar no pezinho de uma árvore. Leva o copo ou a xícara, você leva, despeje esse café na natureza. Aí você me diz, Lidia, eu não consigo acender vela na minha casa, não posso acender, eu posso fazer sem a vela? Pode, pode fazer sem a vela, tá bom? Mas com a vela, fica mais forte. A magia é mais um elemento para potencializar a tua magia. De preferência, em uma segunda-feira, você pode fazer qualquer outro dia da semana, tá bom? Despeje o conteúdo do copo no pé da árvore, dizendo, fulano de tal, eu semeio o teu amor por mim nessa árvore. Assim como essa árvore dá frutos, frutos dará o teu amor, o nosso amor, tá bom? Assim como essa árvore cresce, crescerá o nosso amor, crescerá o seu amor por mim. Diga essas palavras, tá pessoal? Despeje. A xícara ou o copo você pode usar normalmente, o pedacinho da vela, o que sobrar, coloca lá no cantinho, tá feita a tua magia. Pessoal, poderosíssima, te garanto que essa pessoa vai entrar em contato com você rapidamente, vai ficar docinha contigo, apaixonada por você, tá bom? Beijo de luz, muita ché, compartilha o vídeo, não esquece de deixar o gostei, tá bom, pessoal? Tchau, tchau! Tchau, tchau!